Amigos e amigas do canal Porta Rodoviário, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Pessoal, recentemente eu coloquei o vídeo do Actros, o 1845, lá que está rodando na Europa, precisamente em Portugal. E um dos meus inscritos, conversando comigo no Facebook, falou para mim o seguinte. O Antônio, já tem um Actros aí sendo testado no Brasil, eu falei sim, mas é um vídeo antigo, ele falou assim, não, é atual, é do mês passado. E aí eu procurei o vídeo, estou colocando aqui para vocês, até para fazer justiça a Mercedes-Benz do Brasil, e também a vocês os meus inscritos. E esse caminhão mostrado no vídeo, ele fez um teste de rampa, lá em extrema, ali no sul de Minas Gerais. Não foi informado qual era o peso que o caminhão estava, mas provavelmente peso de balança. Mas o caminhão parece ser muito forte. Diga o que você achou do teste aí nos comentários, para a gente ficar sabendo o que o pessoal está pensando desse novo caminhão da Mercedes. Quanto tonelada, Markelson? Oitenta tonelada. 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 Obrigado.